Tem os esforços que a gente está vendo funcionar, como a gente viu aí a BPA, nessa parceria com o governo federal, mas existem as coisas preocupantes que estão sendo feitas de acordo com o nosso setor, de forma errada e às vezes até cruel. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul diz que o governo está usando a tragédia gaúcha para intervir no mercado de arroz, de tabelar o preço do cereal e importar esse arroz, de países que a gente condena aqui no Brasil às práticas sociais e ambientais, onde esse arroz é feito lá. Então vamos ver essa fala do presidente, do diretor de economia da FamaSul, para a gente poder comentar aqui com a Ana Amélia. E o governo está querendo, gastando 7 bilhões e meio de reais. Gente, isso dá para fazer um seguro rural para o Brasil inteiro e nós esquecermos problemas climáticos no país, 7 bilhões e meio de reais para fazer uma medida absolutamente equivocada, que é trazer um arroz da Ásia, da Tailândia, do Vietnã, sei lá de onde, e já entregue num saco de 2 quilos pronto para o consumo com o selo do governo, em ano eleitoral, com preço tabelado. O governo, ele não tem motivos para fazer isso. A própria Conab, não é a nossa opinião, é a Conab, no último levantamento mostrou, o Brasil deverá ter uma safra 670 mil toneladas superior à do ano passado. Apesar das perdas de cerca de 200 mil toneladas, que é o que nós vamos perder no Rio Grande do Sul. Mas mesmo perdendo 200 mil, nós vamos colher 670 mil a mais do que no ano passado. Não tem falta de arroz. É o ator da luz da Farsul, pronunciando mais corretamente o nome. Mas então, Ana Mélia, eu preciso que você faça a sua análise como gaúcha, que conhece aquele estado de produção de arroz e o que o governo está fazendo. Quando começou a enchente no Rio Grande do Sul, Valterno, 85% da safra de arroz já havia acolhido. Eu assisti, inclusive, lá em Dom Pedrito, o Walter José Peter, que chegou a presidir a Federa Arroz, acolhendo uma lavoura com 180 sacas por hectare, ou seja, uma alta produtividade. A lavoura de arroz do Rio Grande do Sul é altamente tecnificada, é um arroz irrigado. E a experiência e as expertise dos gaúchos, um arroz que é responsável no estado do Rio Grande do Sul, por 75%, 80%, eu diria, 70% de toda a produção do arroz nacional. E ele também espalhou o arroz para os produtores e a experiência gaúcha para o Uruguai e para a Argentina. Muitos gaúchos que são produtores foram também investir nesses dois países. E o arroz de sequeiro do seu Goiás, o arroz de sequeiro, o arroz irrigado de sequeiro no Maranhão e outras regiões do país correspondem ao complemento para os 10,5 milhões de toneladas da produção e do consumo, equilibrados, equilibrados. Essa interferência do governo, como disse muito bem o Antônio da Luz, que é o assessor econômico da Farsul, ela desequilibra. E eu ouvi também do presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, que eu conversei longamente com ele, tanto quanto com o presidente da Federa Sul, o Rodrigo Costa, que essa decisão acaba desestimulando os produtores de arroz que estavam vendendo aos preços médios de mercado internacional, inclusive. Arroz é também uma comodidade internacional e altamente protegido nos mercados asiáticos. No Japão, não entra um quilo de arroz fora do produto japonês. A proteção do arroz no Japão é demasiada. E nós vamos importar arroz da onde? Nós vamos importar da Tailândia. Qual é o sistema social dos empregados que trabalham nessas lavouras? Qual é a garantia de assistência que eles têm? Quais são as comparações entre o que se exige aqui e lá para a produção? Ademais, os próprios produtores que conhecem bem essa realidade me disseram que as donas de casa, quando colocarem o arroz tailandês na panela, vão sentir a diferença, porque o arroz produzido aqui no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, é o melhor arroz do mundo. E mais um detalhe, Valtena, como é que haverá controle de você colocar na gôndola de um supermercado, de uma grande cidade como Brasília, como Goiânia, como Porto Alegre, como qualquer cidade de Janeiro, São Paulo, como é que você vai controlar a venda desse arroz que está lá, uma propaganda do governo? Ele disse bem, é uma propaganda do governo. É muito difícil você fazer esse tipo de triagem, a não ser que ele faça. Agora, o grande problema nesse aspecto, lamentavelmente, eu com todo respeito ao presidente da República, mas no dia que o presidente foi à televisão e disse, eu não vou deixar faltar arroz e feijão, ninguém tinha falado que o Brasil estava correndo risco, Valtena, porque o problema está lá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não produz feijão, o feijão está aqui na Bahia, em Erecer, que produz, o feijão está nessa outra região, então o feijão não tem problema. Falar em arroz e feijão, evidentemente, na mesma hora começou a especulação. Falei com uma colega jornalista, nossa amiga, quando o presidente disse, sabe o que ela fez? Ela foi no mercado e comprou arroz até dezembro para o consumo da casa dela e feijão a mesma coisa, mas ela fez pela lógica, se o presidente da República, que é a maior autoridade do país, diz isso, é porque vai acontecer, ela não tinha dúvidas, só que não, vai em qualquer mercado, aqui você acha arroz, pode estar mais caro, mais claro, porque houve um aumento especulativo, essa não é a realidade, que vai prejudicar os duas pontas mais frágeis do processo, o produtor e o consumidor, e no meio do caminho ficam os que vão levar vantagem nesse processo. Agora, o que não dá para entender são números, como é que nós vamos aumentar a nossa produção de arroz, que é suficiente para o abastecimento, e como é que vai faltar se nós estamos produzindo mais? E vamos gastar 7 bilhões de reais quando a gente chora para ter um bi de seguro. Esse dinheiro podia servir para o seguro, para o seguro rural, para atender os produtores voltando, e nós também exportamos arroz, porque quando há um equilíbrio do mercado para participar, o produtor, isso é ótimo, porque nós conquistamos também uma forma de, digamos, de operar melhor o mercado, garantindo os preços ao produtor, porque é um produto grande. E agora, mais um detalhe, os produtores de arroz, desse arroz irrigado, eles fazem a drenagem dos canais de irrigação das suas lavouras, pois eles trouxeram máquinas de lá para drenar a região afetada pela enchente do Guaíba.